Oi pessoal, tudo bem? Também, neste domingo, será entregue mais um terminal do BRT Transoeste, que é o terminal do Mato Alto, que será integrado por dois terminais de ônibus e vans, norte e sul. A entrega desse novo terminal, que também vai ser inaugurado junto com a construção de uma passarela no eixo central da avenida Dom João VI, que irá receber usuários tanto de Sepitiba como de Campo Grande. Está previsto também, entregue mais dois terminais do BRT Transoeste, que é a estação Curral Falso e a estação Engudada. Isso foi anunciado em um vídeo pelo prefeito Eduardo Paes sobre a importância dessa obra dos terminais do BRT Transoeste. Ele só não comentou em relação ao novo terminal do BRT de Santa Cruz, no qual vai ser construído um novo terminal, que vai substituir o atual, que ele é menor. Inclusive, ainda estive no terminal de Santa Cruz. Esse sensor do BRT Transoeste é importante, porque ele abrange uma região ali de Guaratiba, uma região importantíssima. Além de contar com as linhas alimentadoras, que vai fazer conexão com bairros próximos ali, Campo Grande, Vila Querida, até mesmo Barra de Guaratiba. Então é isso. Domingo, então, a entrega do novo terminal Mato Alto e vamos ver como ficará daqui para a noite. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, mais novidades. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.